e vamos para mais um vídeo nesse canal meu povo Olá tudo bem com vocês vou começar aqui mais um vídeo para o nosso canal povo do meu bem querer se não for inscrito se inscreve se caiu aqui de paraquedas se inscreve deixa o like que é muito importante tá bom ignore minhas unhas mas não deu tempo de pintar tá bom deu tempo de dar uma produzida aqui na lata mas não deu tempo de pintar a unha tá bom tô aqui com o caderninho e hoje a gente vai de mais uma tag tá bom eu notei aqui no caderninho tá bom deixa eu só procurar aqui tá gente eu tenho duas tags aqui tem me conhecendo melhor e tem o pesadão primeiro eu vou mandar o pesadão tá bom vou ficar só cortando aqui para mim ficar riscando as perguntinhas então nesse pesadão a primeira perguntinha é você já assistiu o filme 50 tons de cinza Oi gente eu já ouvi falar mas nunca assisti a segunda perguntinha um ano sem chocolate ou um ano sem sexo a terceira perguntinha você já foi em um hotel e não e nunca a quarta pergunta pergunta perguntei a quarta perguntinha eu tô riscando tá vendo ó e deixa eu focar aqui a quarta perguntinha você já teve amizade colorida e não essa pergunta foi perguntada nos comentários do canal mas o youtube removeu eu não vou falar quem perguntou tá bom mas é a quinta pergunta e qual idade você perdeu a virgindade gente com 15 anos tá bom a sexta pergunta você está feliz com sua vida sexual sim muito feliz melhor impossível sétima pergunta você já fez amor no chão sim oitava pergunta oitava pergunta olha essa pergunta você já observou alguém tendo relação não gente olha essa nona pergunta você já fingiu orgasmo não décima pergunta já experimentou calcinha comestível não é só não é décima primeira perguntinha décima primeira usa ou já usou produtos sex shop sim alguns uso eu eu usou mas as me eu eu me ó Perguntinha, décima terceira. Lembra se teve dor na perda da virgindade? Gente, doer, dói, mas não é aquela coisa, sabe? De outro mundo. Dói, normal, fica dolorido. Gente, que perguntas, hein? Que perguntas. Quer deixar a pergunta? O YouTube tá removendo as perguntas, mas quer deixar a perguntinha pra mim? Tá respondendo? Vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar passando aqui também, tá bom? samarolegario1.gmail.com Se quiser mandar perguntinha, tá bom? Tenta deixar nos comentários, que eu sei que o YouTube vai remover, mas tenta. Tenta. Tenta que um dia dá certo. Deixa dicas de vídeos também nos comentários, que é muito importante, tá bom, gente? Muito importante. Vou gravar outro vídeo pra vocês respondendo perguntinhas. E é o Me Conhecendo Melhor. Vou gravar pra vocês também. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Vocês me perderam muito. E por isso que eu tô trazendo ele aqui. Não esquece daquele like maroto. Se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Vamos crescer essa família. Vamos bombar. E é isso. Um beijo. E fiquem com Deus.